Sanderson Torres na CPI Olha, tocou até uma sirene Foi coincidência Tocou uma sirene, quer dizer que não fui eu A sirene do João Carvalho tocou Pois não, Apoliana É isso, uma doença de justiça Sanderson Torres está sendo ouvido pela CPI Até o intervalo agora a partir de uma hora Desse depoimento que aconteceu Mas se a gente tiver imagens recuperadas A gente coloca, tá? Acho que tem a transmissão lá da Câmara dos Deputados Mas enfim, ele que foi até mesmo autorizado Por decisão do Supremo Tribunal A permanecer em silêncio lá no depoimento Decidiu falar, iniciou com uma declaração E eu separei o trecho aí Em que ele fala da famigerada Minuta do golpe que foi encontrada No material durante uma busca e apreensão O material do próprio Anderson Torres Ele disse que ela é fantasiosa E por pouco não foi pro lixo Esse documento que depois a gente descobriu Que muitos outros Membros do governo Bolsonaro tinham acesso A esse documento Foi o texto No dia 10 de janeiro Durante uma busca e apreensão em minha casa A polícia encontrou um texto apócrifo Sem data Uma fantasiosa minuta Que vai para a coleção de absurdos Que constantemente chegam aos detentores De cargos públicos Vários documentos vinham de diversas fontes Para que fossem submetidos ao ministro Em razão da sobrecarga de trabalho Eu normalmente levava a pasta de documentos para casa Os documentos importantes eram despachados E retornavam ao ministério Sendo os demais descartados Um desses documentos deixados para descarte Foi o texto chamado de Minuto do golpe Basta uma breve leitura Para que se perceba ser imprestável Para qualquer fim Uma verdadeira aberração jurídica Esse papel não foi para o lixo Por mero descuido Não sei quem entregou esse documento apócrifo E desconheço as circunstâncias em que foi produzido Ele sustentou também que desconhecia Qualquer possibilidade de ato acontecer Naquele 8 de janeiro Falou sobre a viagem que ele fez Inclusive a Bahia Que foi bastante questionada Por conta das ações da Polícia Rodoviária Federal No dia das eleições Eu vi essa parte Ele disse que foi só almoçar Não, foi só almoçar com o superintendente da PRF lá Não aconteceu nada E também, claro, foi questionado Churrasco, né? Imagino Não, na Bahia foi comer um acarajé É, talvez, quem sabe O acarajé é quente Porque só presta quente, né? Quente com muita pimenta Uma moquequinha disso Uma moqueca, né? E ele também foi questionado, claro Pelos parlamentares Sobre a viagem que ele fez A Orlando nos Estados Unidos Dois dias antes do 8 de janeiro Tiraram onda dele lá Tiraram o senador Rogério Deputado Deputado Rogério do PT de Minas Gerais Ele disse que o Anderson Torres foi sextar O deputado Rogério Corrêa Vamos ver o Rogério Corrêa Deu um probleminha no exibidor Enquanto a gente Quando estiver no ponto eu rodo Mas enquanto isso eu ouço o João Ele lendo o texto de advogado Assim, sem ênfase, né? Ele estava lendo mesmo protocolar, né? Nem para defender o texto Porque eu nem passei a indignar O que eu mais conceder foi dizer Que deixaram lá o minuto E ele não sabe quem é, né? Quem deixou, né? Quem deixou Eu imagino Foi o menino Eu sei quem foi Foi o menino Foi o mordomo, rapaz Entrou o ministro Que o mordomo ou o estagiário ocupado Estagiário Então, é igual Que a história foi o estagiário Rapaz, eu cheguei no meu escritório Na minha casa Quando eu sentei O que é isso? Uma minuta Minuta Sou ex-ministro Sou ex-ministro da justiça Querer colocar uma pataguarda dessa Querer passar uma migué dessa Como se diz aqui no Nordeste Uma migué dessa No mundo internacional que tem na Câmara E no Senado, né? Mas João, se ele falar Ele se lasca Ele está certo O ponto de vista dele Mas meu filho velho Um cara experiente como ele Contar uma história dessa Se eu pego uma pessoa Vamos dizer assim Neófita no assunto E dizer assim Não, a pessoa não é o mesmo inteiro É uma pessoa que Não tem cultura jurídica Mas esse daí Não abadece Ele é um polícia federal Esse discurso aí Não cola, não Mas eu acho assim Ele está pensando Na pele dele, né? Não, ele está se fazendo de doido Para melhor passar, né? Vamos ver o trecho lá Do senador Deputado Desculpa Deputado Rogério Corrêa Cestou, né? Foi embora Lá para Orlando Em Disney O senhor cestou E foi para lá Agora, por que eu vou dizer Que o senhor cestou? Além disso A live que nós vimos O senhor já falava Do voto impresso O senhor duvidava Do voto eletrônico Assim como Bolsonaro Eu não O voto impresso Que o senhor ali pregou A minha conclusão É que o senhor não viajou O senhor cestou E foi embora Lá para Orlando Em Disney O senhor cestou E foi para lá Agora, por que eu vou dizer Que o senhor cestou? Além disso A live que nós vimos O senhor já falava Do voto impresso O senhor duvidava Do voto eletrônico Assim como Bolsonaro Eu não O voto impresso Que o senhor ali pregou Então, veja bem Tem tudo isso Tem um detalhe, viu Ele foi preparado Durante dois meses Para esse depoimento Não Aqui é uma informação Ele nem treme, né Você viu que quando Porque o deputado Fez uma piadinha Para ver se ele Pelo menos sorria Ele não reagiu Ele não reagiu Ele ficou Estátua É o apático chamado Não, estátua Fez cara de paisagem Olha, o cara Deve ter dito para ele lá O Ari Qualquer provocação Tudo que ele disser lá Que sua mãe O senhor faz a mesma cara Disser que a sua mãe é feia Ou dizer que o senhor For o melhor ministro da justiça O gosto é isso O senhor vai responder Facialmente da mesma forma E ele estava sendo confrontado Nessa hora aí Pelo deputado Rogério Corrêa Justamente sobre aquele documento Que foi encaminhado A Secretaria de Segurança Pública Do Distrito Federal Que dizia sobre a possibilidade De um alerta de greve geral No dia 8 de janeiro Porque o Torres disse Antes, né Minutos antes De que desconhecia Qualquer possibilidade De ato Ou protestos Para aquele domingo Então foi nesse momento Em que o Rogério Disse que ele Sextou E ir para Orlando Ananir Olha, agora ninguém Planejou o golpe Ninguém duvidou Da urna eletrônica Ninguém colocou em xeque O resultado da eleição Ninguém fez a minuta Quando está na frente De uma comissão parlamentar De inquérito Responsável por investigação Quando está à frente Da Polícia Federal Ninguém fez nada E aí eu fico me imaginando Como é que os bolsonaristas Vêem As referências do movimento As referências do bolsonarismo Simplesmente negarem Tudo que eles acreditam Tudo que eles defenderam Durante tanto tempo E aí Deve ser meio frustrante Você ver assim O Anderson Torres Simplesmente dizer que não Que nunca Planejou em nada E nunca duvidou de nada Pô, Enori Fizeram a Provocação errada Bastava ter chamado ele De Piu Piu Que é o apelido Que deram a ele Porque ele parece Pode colocar a imagem de volta? Só que ele, ó Deu um pio Sobre o plano Verdadeiro plano golpista Olha aí É, parece Desde quando tiver só ele Realmente parece Aí a gente frisa Piu Piu Você não vai dar um pio Sobre a minuta golpista Porque é o seguinte Quando um documento Não presta O que é que a gente faz? Olha o Piu Piu aí Olha o Piu 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 Quando um documento É inservível É imprestável É lixo Como o senhor se referiu A gente Amassa E joga fora Não guarda No armário Como o senhor guardou E o documento Foi encontrado E aí Ele se justificou Dizendo Não, eu viajei Para a Flórida Mas eu deixei Um plano preparado Caso houvesse Alguma coisa Quer dizer Eu acho que houve Uma autoincriminação aí Porque se você Viaja para a Flórida E você deixa Um plano de ações Integradas Já prevendo Que pode haver Algo fora da normalidade Porque você sabe Que vai haver Algo fora da normalidade E ainda faz o menor sentido Você se ausentar Da cidade Do distrito Que você tinha Que estar lá Comandando as operações Tentou Tentou se safar Mas eu acho que Nesse ponto Ele se autoincriminou É É